Se você estiver, levante suas mãos, adore ao Senhor! Quando a luta chegar, meu coração chorar, quero o teu nome chamar, pois eu sei, meu Senhor, que o dia virá, e dos meus olhos toda lágrima, tu vai enxugar! Abençoado entrando no ar, agora é o nosso programa Eu, Você e Deus, com uma programação especialíssima hoje, para você que está junto com a gente. Hoje muita atração, muita coisa boa acontecendo, você que está acompanhando a gente, olha, louvores, abençoados, convidados, nós temos o cantor Carlos José, nós temos também o Nilson Lins, temos também o Rafael de Almeida, o Silvio de Almeida e o Bispo Maurício, já viu né? A programação está super recheada, realmente, está bombando, o horário ficou curtinho, mas eu quero dizer a você que você é muito, mas muito bem-vindo de estar aqui conosco. Olha, você que está pela TV web, no canal aberto aí na TV Jandira e TV Sejaú, também um abraço esperto, especial. Nós estamos aqui para que essa programação alcance a sua vida, cheia de paz, cheia de amor, cheia de bênção e as bênçãos do Senhor alcançará você. Creia que a obra de Deus na tua vida ninguém pode impedir, já vamos para uma atração musical abençoada. É o José Carlos que vai entrar cantando, vem para cá o cantor José Carlos. Fica conosco, eu, você e Deus no ar! 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 Para quando teu filho voltar Pai do céu Me ajuda a levar Minha cruz A viver nesse mundo imundo E mostrar pra esse mundo Que eu, que eu sou uma luz Pai do céu Mais que eu tente acertar Mais eu erro Me perdoa, mas não sou de ferro É difícil, tão difícil Aprender a viver Pai do céu Me disseram que o mundo é uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda Me ajuda a fazer A lição Pai do céu Me perdoa, embora eu não mereça Dá-me forças pra erguer a cabeça Eu prometo Prometo que vou acertar Me ajuda, me guarda, me ampara Me sustenta e me prepara Pra quando teu filho voltar Vila, você acabou de ouvir O cantor José Carlos Que chegou aqui com esse estilo Eu tô procurando o Bispo Maurício Vocês imaginam, né? Procurando ele Né? Bispo, você viu, né? Olha, eu estou aqui com uma pessoa Queridíssima que a gente já conhece há anos Você que tá aqui em São Paulo Que acompanha a gente do rádio Conhece nossa história Sabe que falar do Nilson Lins Não é ficar contando historinha Nilson Lins tem uma história enorme Enorme Uma pessoa que São Paulo ama muito Esse nordestino E você vai conhecer junto comigo Um pouco mais da história do Nilson Lins Porque hoje ele é entrevistado desse programa Nilson Lins Deus abençoe sua vida por estar aqui Eu quero te cumprimentar, querido Deus abençoe É um prazer recebê-lo Nossa, que prazer Boa tarde, Bispo André E boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando Esse programa maravilhoso Eu, você e Deus Inclusive tem uma música que eu gravei Com esse título, né? É mesmo? Depois eu vou te mandar, é verdade Eu, você e Deus Com a participação de uma cantora Cantora Lilian Gravamos essa música Eu, você e Deus Depois eu vou te mandar Que maravilha, Nilson Um abraço pra todo mundo Deixa eu te fazer as perguntas E as curiosidades de todo mundo Fala pra mim Você é nordestino de onde? Que lugar do Brasil você nasceu, meu filho? Eu sou pernambucano, claro Pernambuco? De, com certeza De Rio Formoso Essa cidade Eu acho que é a razão Tem a ver assim com a minha personalidade Tem? Ai, gente, isso Rio Formoso Eu não conheço a cidade de Rio Formoso Mas um cheiro Esperto pra todo o pessoal de Rio Formoso E abençoado, né? Nasceu lá e tá no mundo inteiro despontâneo Como foi sua conversão? Que igreja você desceu as águas? Como foi isso? Olha, eu, assim Dizem que filho de crente é crentinho, né? Filho de peixe é peixinho Filho de crente é crentinho O meu pai, ele se converteu Você lembra quando foi isso? É Com cinco anos? Assim, eu sou péssimo de datas Sim Mas, assim, eu tinha cinco anos de idade Quando meu pai se converteu Ele tava indo pra um culto interessante Que tinha faltado energia em casa E ele foi comprar uma luz Porque tinha acabado a luz E no meio do caminho Tava tendo um culto evangelístico E ele parou naquele culto Isso no Nordeste? É, eu tava com ele com cinco anos de idade Eu tava nos braços dele E ele parou naquele culto E ali naquele culto Ele aceitou Jesus Então, eu tava junto Que maravilha Cinco anos de idade, então Esse é o ministério Qual o nome do ministério Que ele foi? Que ele levou você? É, então Assim, no caso aí foi Você falou da igreja também Igreja Batista dos Guararapes Ah, Igreja Batista Em Prazeres Tu é batista, rapaz Ninguém sabia disso, né, gente? Originalmente batista E não tem cara de batista, né? Olha só que interessante Mandar um abraço pra o Bispo Maurício, né? Bispo Maurício Pra em casa acompanhar Um abraço, Bispo Isso Vai ser um prazer Conhecer em breve Sim Olha só O pessoal fica com curiosidade E o povo fala muito da sua vida Mas não sabe a origem Às vezes, né? Deixa a desejar Eu nunca imaginava Que você tinha descido Você desceu as águas Na igreja Batista, então? É Veja bem Eu já programada Eu já tinha decidido tirar a minha vida Eu estava realmente muito chateado com muitas coisas E eu estava decidido e eu estava decidida a tirar a minha vida Do que fazer música Do que fazer cenas É bem diferente Nilson, quando foi que você despontou aí o seu talento pra música e pra locução? Tá, veja bem Eu acho que eu nasci Tu já cantava? É Eu acho que eu já nasci gostando de rádio de cantar Não sei Mas eu lembro É assim Em média com 13 anos de idade Eu então comecei a vir pra São Paulo, né? Eu era de Recife E já tinha um programa de rádio lá em Recife Numa rádio lá de Recife E eu vim a São Paulo E a partir daí Foi quando gravei o primeiro disco Quantos anos você tinha? E na rádio foi assim, interessante, né? Eu comecei fazendo um programa com 13 anos de idade Eu não sei como Eu não sei como Porque eu fui numa emissora de Recife A rádio continental do Recife E eu fiz a proposta, né? Pra o diretor da rádio Eu não sei como Fui fazer uma proposta com 13 anos de idade Meu Deus Mas foi isso que aconteceu E a proposta foi aceita E eu comecei assim A fazer o primeiro programa de rádio Na rádio continental de Recife AIM E a partir daí Várias emissoras Várias outras emissoras Uma perguntinha rápida Tinha alguém na sua família Que fazia locução Que tinha na área da música Como que é isso? Porque geralmente tem uma referência na família, né? Que canta Que tá trabalhando na música Que vai, né? E caminhando Você não tinha ninguém na sua família Foi uma coisa natural Olha, a minha mãe Um detalhe interessante É que a minha mãe Ela quando tava grávida de mim Ela ouvia um locutor na rádio E esse locutor se chamava Nilson Lins Olha E ela tinha o sobrenome Lins No caso, a minha mãe Maria José Lins Então, ela teve aquela vontade Assim, poxa Quando eu tivesse Fui menino Eu vou colocar o nome Nilson Porque aí vai ficar Nilson Lins E o Nilson Lins Era locutor Em homenagem É, exatamente Eu não sabia dessa história Eu vim saber dessa história depois Com certeza Essa daí Fazia comunicação Com certeza Essa daí Ela conseguia entender E se comunicava com esse locutor Pra homenageá-lo dessa maneira Tá, quais são os projetos em andamento? É, olha Nessa área A gente Automaticamente, né Gravando E fazendo eventos também A gente Tu gravou com outros CDs Tem muito Com muito contato Mil Ele não vai falar Mas é uns mil Tá A gente tem muito contato Com cantores Com estudos de gravação E a partir daí Surgiu esse nosso trabalho também De produzir cantores Dar oportunidade Estamos com um projeto maravilhoso Daqui a pouco a gente vai falar É sobre um projeto Chamado Voices Brasil Que discorre Assim, dá oportunidade Para novos cantores Então Foi uma coisa que Naturalmente aconteceu Pelo contato com estúdios E começamos a produzir também Sim, Nilson Eu deixo fazer outra perguntinha Novidades Projetos atuais Conta aí O que que está acontecendo É Nós estamos com o projeto Um Milhão de Vidas para Deus Um Milhão de Vidas para Deus Sim, evangelismo É, evangelismo Nós estamos em parceria Como funciona esse projeto Rapidinho Vamos falar sobre ele um pouquinho É verdade A gente tem a parceria Com o pessoal da banda O Shaddai Inclusive esteve aqui Sim E nesse projeto A gente viaja para o Brasil inteiro Estamos já com viagens programadas Para Recife Para Goiás Para outros estados Fortaleza também Para fazer o evangelismo Através do projeto Um Milhão de Vidas para Deus Que maravilha Olha Telefone de contato E e-mail Rede social Você produz Faz locução Faz vinheta Faz tudo o que dá Fala o contato Para quem gostou Para quem já conhece Porque o Nilson Nem já conhece Não precisa falar muito Só dá já Os seus telefones de contato Ok No caso Que você tiver Nas redes sociais Para estarem Te contactando Para estar falando Contigo Nós temos Além do projeto Um Milhão de Vidas para Deus Agora também tem o projeto O livro Um livro Um livro Que nós estamos Já programando Que é um livro Inclusive tem um título Interessante As pessoas já estão comentando O título Eu cheguei a divulgar o título E as pessoas falaram Poxa, mas por que esse título? Eu digo É uma estratégia Porque Jesus Era estrategista Jesus Ele sempre usava Quem segue ele Sabe o que ele está falando O nome do livro Vai se chamar 50 tons de Bíblia Então É um tema 50 tons de Bíblia Porque nós vamos pegar 50 É estratégico mesmo Muito bom 53 histórias da Bíblia Dá para fazer também Uma linguagem Contrário disso, não é? Ai, esse Nilson Exatamente Então A pessoa perguntou para mim Poxa, mas por que esse título? Eu lembrei de Paulo Quando chegou Está previsto para quando Mais ou menos Essa bênção chegar Mais ou menos Quando essa bênção chega Ah, tá Nós não temos ainda Assim uma previsão exata Nós estamos escrevendo Os tons, não é? São 50 tons Então Estamos escrevendo os tons Ainda estamos em 40 É verdade Assim que finalizar os tons A gente vai começar Telefone de contato Vamos lá São Paulo 011 96465 1473 96465 1473 É o nosso contato Eu quero agradecer a você Por ter vindo Deus abençoe Gente, eu insisti com ele Para vir, entendeu? Por isso que eu já estou agradecendo Porque essa pessoa Nordestino Vocês já sabem Mas eu estou com você Aqui comigo E a gente vai para mais um louvor Com o cantor Carlos José Então aumenta o volume E adore o Senhor Junto aí Canta Carlos José Carlos José Carlos Foi amor demais Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Foi amor demais Meu Deus Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Ele podia não deixar sua glória Pra padecer pelos pecados meus Mas preferiu mudar a minha história E vida eterna agora tenho eu Por isso eu canto assim Por isso eu canto assim Feliz da vida Dos meus pecados Ele se esqueceu Que amor é esse Que loucura Santa é essa É amor Pra mais de metro Amor desse Deus Que amor é esse Que loucura Santa é essa É amor Pra mais de metro Amor desse Deus Foi amor demais Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Foi amor demais Meu Deus Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Menino Foi amor demais O amor de Deus É amor pra mais de metro Menino podia não deixar sua glória Pra padecer pelos pecados meus Mas preferiu mudar a minha história E vida eterna agora tenho eu Por isso eu canto assim Feliz da vida Dos meus pecados Ele se esqueceu Que amor é esse Que loucura Santa é essa É amor Pra mais de metro Amor desse Deus Que amor é esse Que amor é esse Que loucura São três É amor Pra mais de metro Amor desse Deus Foi amor demais Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Foi amor demais Meu Deus Foi amor demais Mandar seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Manda seu filho pra morrer na cruz Por mim Foi amor demais Manda seu filho pra morrer na cruz Foi sim Foi amor demais Manda seu filho pra morrer na cruz Foi amor demais Que maravilha Peraí Você tá dançando Gente eu não tinha olhado Só que encosta mais pra trás um pouquinho Gente Olha esse sapato vermelho Aí gente Tá vendo isso? Sapato vermelho Meu querido Fala pra mim Onde você nasceu Tu é amigo de Nilson Lins Sim Tá desligado o seu microfone Sim Alô? Ô Glória Saiu Saiu Há muitos anos Somos amigos Graças a Deus Do Nilson E você é de onde? De que lugar? De Recife Recife Por isso que tem esse negócio Aí no pé Esse achadozinho aí Esse remelexo todo Me fala uma coisa Telefone de contato Você tá aqui numa temporada Ou você volta pra lá? Na temporada daqui Vamos pra o Rio E depois do Rio Voltamos pra Recife No dia 10 de junho Sim Parece que vão estar Também aí no Bom Retiro Não é Nilson? Domingo no Bom Retiro Domingo no Bom Retiro De Barra Funda Aí o cantor José Carlos Vai estar cantando com vocês Que maravilha Fala pra mim o telefone Fiquei sabendo que você Também é fotógrafo Que mais? Isso aqui é multiuso É Bombril 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 vai É fotógrafo Você também faz fotografia Fotógrafo Artista plástico Artesão Artista Você é artista? Com esse sapato vermelho Tem que ser artista Telefone de contato Pra quem pode Pra quem quer te chamar Pra cantar esse som gostoso Ambiente De louvor e adoração É só ligar onde? Bom Eu vou dar os dois telefones É o Oi É o 081 8752 8956 E o TIM É 081 também 96186801 Chamou você Você vai cantar A gente está aí Estamos também no Face José Carlos Filadélfia Está no Face também Então é só entrar Nas redes sociais Eu te procuro Eu agradeço muito a participação Eu te agradeço Deus te abençoe Você que está comigo Deus abençoe sua vida Que seja edificada Sua vida Através desse programa Bora então Pra algo melhor ainda Pra segunda parte Vamos pro momento da palavra Graça e paz Obrigado por permitir Que mais uma vez Eu chegue até você Que entre na tua casa Na tua intimidade No teu trabalho Que Deus abençoe A sua vida Por isto Ricamente Que o Senhor Nosso Deus O seu O meu O nosso Possa estar presente Continuamente Na sua vida Eu antes De dar início Aqui ao momento Da palavra Eu preciso mandar Um abraço Pra você Samuel Estou com saudades Viu bispo Samuel Apóstolo Sebastião Que está lá na Argentina Desbravando Terras Estranhas Não é Tá Tomando posse Da promessa Aonde botar A planta Dos teus pés Eu te darei Por direito E herança Já é sua Só lá E o povo Já é seu Por direito E herança Deus abençoe O Senhor Deus abençoe A Bispa Arlete Deus abençoe A todos Do seu ministério Do nosso ministério Seifeiros De Márcia Amém Quero mandar Um abraço Pra Demir Meu querido Demir Pro Wilson Pastor Wilson Pastor Ivani Enfim Apóstolo Jefferson Bispa Regiane Bispa Regiane Deus abençoe A sua vida Seu ministério Visão missionária Que o Senhor Possa Abrir as portas E as janelas Do céu E lhe abençoar Grandemente Viu Pastor Evani Pastor Júlio Enfim A todos Deus abençoe Paquito Meu amigo Dona Dália Não posso deixar De dizer Que eu amo vocês Que são amigos Para todas as horas São amigos Que não fogem Estão ali Eu tenho poucos Mas tenho São poucos Mas são bons Igual você Deus abençoe Mas Nós estamos aqui agora Com Cantores do Rio de Janeiro Irmãos que atravessaram A A fronteira do Estado E aportaram aqui Pessoas que Não se detêm Diante de obstáculos Para levar a palavra Do Senhor São jovens Casados Com filhos Mas que ancoraram A confiança A certeza De um amanhã Melhor Nas mãos Do eu sou Aquele que tudo pode É um prazer É um prazer enorme Recebê-los aqui Os irmãos Que vieram do Rio Que são O irmão O irmão Silvio O irmão Silvio Ela da Igreja Metodista Wesleyana De Por favor No microfone Somos a Igreja Metodista Wesleyana Em Marcos 7 No Rio de Janeiro E pra nós É uma honra Estar podendo participar Nesse programa Junto com o senhor Seu bispo Rafael de Almeida Prazer é nosso Viu O prazer é todo nosso E tenho a certeza Que Tudo faremos Para ajudar o irmão Nessa caminhada Porque estamos ligados No mesmo ramo Da videira Não é verdade? E estamos também aqui Com o irmão Rafael Por favor No microfone Irmão A paz Prazer estar com vocês aqui A todos vocês que estão nos vendo Nos assistindo Que Deus abençoe a vida de vocês Sou o cantor Rafael de Almeida Também do Rio Igreja Apostólica Apacentando Vidas Em Jacarepaguá Na Taquara E é um prazer Uma honra Estar com vocês aqui em São Paulo E tenho certeza que Nós teremos momentos maravilhosos Com a presença de Deus No meio de nós Seu pastor É o pastor Maurício Pastor Maurício Eloy Pastor Maurício Eloy Na Taquara Em Jacarepaguá Pastor Maurício Eloy Com certeza O senhor está nos vendo Aqui agora Eu quero te mandar um abraço Eu não lhe conheço não Mas eu quero te mandar Um abraço apertado E dizer que este espaço aqui Está disponível Para divulgar O seu trabalho O seu ministério Que Deus abençoe o senhor O irmão é do Qual é o nome do pastor Do Silvio Eu sou Meu pastor Queria inclusive mandar um abraço Pra ele Que está nos vendo agora Pastor Antônio Salaroli Eu sou da Igreja Metodos Suas Liana Como falei Marcos 7 Lá no Rio de Janeiro E mandar um abraço Também pra toda a juventude viva Que é a nossa juventude lá Deus abençoe a vida de vocês E É só Eles jovens Têm dois filhos Não é São casados Como é que é o nome Da sua esposa Silvio Minha esposa é Desculpa Mas é a esposa mais linda Que existe A esposa Andréia A nossa filha Agatha de 9 anos Nosso filho Andrei De 4 aninhos Mas esse programa Tá tendo Andréia demais A produtora aqui é Andréia A bispa Minha esposa é Andréia E não me aparece um cantor Com mais um Andréia É Andréia demais Na minha vida gente Eu quero mandar um abraço Bispo Que meu filho agora Dia 20 agora de mar Ele completa 5 aninhos de idade Então Eu já chego lá na segunda-feira Já Estou no pouco de dia Dois dias Pro aniversário dele Então já quero Já mandar um abraço Para o meu filhão Nosso mascote Levita do Senhor Jesus Deus use Use para essas nações E use até mais Do que Deus tem me dado A misericórdia e graça Que tem nos usado Nesse lugar E você Silvio Como é que é o nome Do seu filho Eu tenho dois filhinhos Lindos Gabriel Que tem 3 anos A Juliane tem 13 E a minha esposa A mais linda do meu mundo Tatiane Um beijo Meu amor Te amo Estamos com saudade Um do outro Mas Deus é fiel Em nossas vidas Dona Tatiane Fica de olho nele Olho vivo nele Mas voltando aqui gente Me explica uma coisa Como é que é Esse viver Da obra Viver Cantando De ministério A ministério Como é isso Porque vocês não trabalham No secular Vivem integralmente Da obra Como é que é Rafael Na verdade É você Ouvir os chamados de Deus E não somente ouvir Mas acreditar Naquilo que Deus tem Para a sua vida Porque Com certeza Assim como eu e o Silvio Nós já nos conhecemos Há algum tempo E a gente já conversou As nossas histórias Nós trabalhávamos No ramo também secular E começamos a dividir Um pouco antes lá fora E um pouco no reino E Deus quando Ardeu os nossos corações E viver o seu chamado E cumprir aquilo Que ele tem descrito Na sua palavra Então ele tira Tudo aquilo Que vai nos prender E vai nos atrapalhar A continuar fazendo A sua chamada E particularmente Em nossas vidas Foi abrir mão Da área secular Dos trabalhos seculares E viver somente Da obra do Senhor Jesus Não é fácil A gente vive Muitas dificuldades Passa algumas coisas Que realmente são complicadas Porque talvez Nem todos Entendem isso Nem todos Abraçam e abençoam Como Deus realmente Tem nos orientado Mas Deus nunca Deixa faltar Amém Verdade A palavra do Senhor Eu queria lhe fazer Uma outra pergunta Eu vou lhe cortar Mas eu deixo você voltar Claro Eu deixei a parte crítica Para você Silvio Por que? Porque Veja Nós sabemos O quanto é difícil Quanto é difícil Não é? O povo Colocar a mão no bolso Parece que tem escorpião Parece que tem cobra Não é? E sabemos também Que no meio No nosso meio No nosso meio Nosso meio No meio dos escolhidos Tal qual Nas doze tribos de Israel Né? Que lá tinha enroladores mentirosos Tinha todo tipo de gente E Deus só escolheu aquilo Porque ele queria fazer modificação Deus não pega Nada acabado Deus pega obra Para terminar Para acabar Para dar o acabamento Obra bruta Pelo meio E aí eu te pergunto E aí eu te pergunto Silvio Pítero ruim na unha Do outro lado Já deve ter tomado cana doidado Né? Sim, diga Não, é sempre Acontece sim Né? E isso é muito ruim Para nós Mas eu Mas acontece muitas vezes Irmão Não, comigo Graças a Deus Aconteceu duas vezes apenas E a cara de pau do ministro O que que ele falou no final Muito obrigado Até logo Olha pastor Tapinha nas costas Né? E Deus te abençoe Muito obrigado Você é uma benção Porque eu conheço um caso De uma irmã Que ela saiu para cantar na igreja E quando ela chegou na igreja Ela cantou Se esgoelou Se acabou A igreja levantou Pulou Foi uma beleza E no final Não deram nenhum dinheiro da condição E ela não tinha o dinheiro da passagem Então ela marchou A pé para casa Alguns quilômetros de distância Não era perto E já contigo Rafael Como é que foi? Já aconteceu Já aconteceu várias vezes Infelizmente E a gente Fica triste Não com Deus Porque Deus não tem nada a ver Com o erro do homem Deus não tem culpa Da falha do homem Porque a nossa fé Precisa estar depositada no Senhor Mas infelizmente acontece Às vezes são eventos grandes Às vezes são eventos Que as pessoas fazem na rua E a gente vai com uma banda completa A gente vai com o nosso melhor A gente vai Num propósito da adoração E quando chega no final do evento Acontecem algumas coisas E fala Olha, não consigo ir Olha, deixa para depois Olha, Deus vai te abençoar E o depois não chega nunca, né? O depois nunca chega Infelizmente Não chega, né? Então deixa que eu deposito na conta E ele está sempre esquecendo, né? É porque assim, bispo Não tem memória As pessoas precisam entender Que assim É lindo quando a gente grava um trabalho Irmão Direcionado por Deus Posso? Pode, pode Por favor Irmão Isso é picaretas É verdade Esse povo tem que aprender Uma coisa na vida Não adianta pegar a palavra A 80% e viver ela E largar 20% de lado Porque o princípio da palavra É sim, sim, não, não E existe algo pior ainda Mais pesado Eu digo pior para eles Que é O irmão não pode ser pesado o outro Se eu vou fazer um evento E eu levo o irmão para o evento Eu sei que o irmão tem custo De locomoção, de alimentação O irmão vai ter equipamento O irmão tem músicos que dependem também Como é que eu vou te dar o cano no final? Não é verdade? Agora, o que acontece muito nesse meio Que é o meu meio, o seu meio E que nós não fazemos parte Dessa picaretagem É o cara acertar com uma determinada prefeitura aí Acerta um valor Diz que é para pagar determinado cantor Aí quando você bate na assessoria de imprensa do cantor Sabe? O cara diz que é Vou te dar um número aqui hipotético 70 mil E é 35 Quer dizer, o resto de bandas que vai De cantores que vai Ninguém ganha E essa grana foi para onde? Quer dizer, o cantor de nome vem e ganha E as bandinhas que vem e não ganha Os cantores que vem e não ganha E ainda choram a miseria E esse dinheiro foi para onde? Isso é caso de polícia Isso é caso de polícia Mentira O diabo é o pai da mentira Eu não admito o pastor mentindo Eu não admito o apóstolo mentindo Eu não admito o bispo mentindo Eu falo Porque eu não devo nada para ninguém Nada Se bater alguém aqui e falar que eu devo Está mentindo Porque eu não devo Eu estou tomando cano direto de pastor Eu sou bispo E eu espero que esse programa só seja visto por evangélico Que é um escândalo que eu estou falando Mas o que eu já tomei de cano É um absurdo É empresta 300 É empresta 200 Silvio Quando fala 300 eu me arrepio Porque é o número Da picaretagem Eu até tremo Eu digo, meu Deus Esse eu não recebo Mas toma aqui, vai Conta uma história triste Mata um pai Enterra a avó Diz que não tem o que comer Fala que o cara está batendo na porta Que depois vai pagar É o fim do mundo Falta seriedade Por isso que esse programa não tem patrocinador Porque você Que está picaretando a palavra do Senhor Está desacreditando quem anda correto E aí a grande parcela da nossa população De tanto ver a picaretagem Quer ficar distante Empresas querem ficar distantes de programa evangélico Porque acha que a maioria dos evangélicos São picaretas São picaretas Infelizmente é isso Ou eu crio uma empresa Minha Para vir patrocinar Que é o que acontece Ou esquece que eu não vou ter patrocínio Não é pela religião em si Porque se eu fosse falar pela religião em si Eu poderia dizer Olha Isso é Eu posso generalizar Espírita não tem Não tem patrocínio Mas tem Católico não tem Mas tem E fortes Mas o evangélico não tem Porque cada vez que abre Levanta a ponta do tapete É uma fazenda não sei aonde Sabe É jatinho cruzando o céu É avião É dinheiro desviado Porque aproveita-se que Dizmos de oferta Não tem que ser declarado Né É imune Igreja goza de imunidade tributária Então não tem que estar É declarando esse dinheiro à origem E aí Vira a farra do boi Não é verdade? E esses picaretas de cima para baixo Que começa lá embaixo Viu A picaretagem ela nunca começa grande Ela começa pequena E os primeiros Os alvos dos picaretas Começa Com Vocês Com pregador Com cantores E eles começam Olha não deu Como é que eu vou Levar você para a igreja Prometer Uma oferta Se eu não tenho dinheiro para pagar Confiando no que eu vou arrecadar O que que é? Vou tentar a Deus? Eu preciso o que? Exercitar a minha fé sim Mas eu preciso A primeira coisa Viver uma realidade de vida Porque não é Deus que está tratando com você O financeiro Sou eu Eu estou tratando Eu estou assumindo Então como é que eu posso assumir Que vou te dar uma oferta De X mais Y E na hora H da coisa Eu transfiro para Deus A responsabilidade Irmão Deus infelizmente não abençoou Não Deus abençoou sim Eu é que fui além Eu passei Extrapolei Mas Vamos cantar? Vamos cantar Então vamos 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 chamar a Bispa Andréia Né? Que vai Primeiro ouvir o Rafael E em seguida Ela vai chamar o Silvio Para cantar Né? Amém Espírito Santo Salva o meu ser O meu coração Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Avivamento Um novo tempo Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Avivamento Um novo tempo Espírito Santo Tenha liberdade Entre nós Espírito Santo Faça Conforme o teu querer Espírito Santo Ouça o meu clamor Receba o meu louvor Minha adoração Espírito Santo Venha me envolver Renova o meu ser O meu coração Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Avivamento Um novo tempo Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Avivamento Avivamento Novo tempo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Faça Faça conforme o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Vento do 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 Espírito Santo Amado meu Tu és tudo para mim A razão do Espírito Santo A razão do meu viver Contigo eu vou Vem mais além Do que eu posso imaginar Quero mergulhar Nos rios Do teu amor Quero tocar teu coração Com a minha adoração Te amo Te adoro Te quero És a única razão Do meu viver Te amo Te adoro Te quero És a única razão Do meu viver Jesus Jesus És a única razão Do meu viver Jesus Jesus Amado meu Tu és tudo para mim A razão do meu viver Contigo eu vou Vem mais além Do que eu posso imaginar Do que eu posso imaginar Quero mergulhar Nos rios Do teu amor Quero tocar teu coração Com a minha adoração Com a minha adoração Te amo Te adoro Te adoro És a única razão Do meu viver Te amo Te adoro Te quero És a única razão Do meu viver Jesus Jesus És a única razão És a única razão Do meu viver Jesus 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 Lembrarem, quero mergulhar Quero mergulhar Nos rios Do teu amor Quero Quero tocar teu coração Quero tocar teu coração Com a minha adoração Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro És a única razão Do meu viver Jesus 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 És a única razão Do meu viver Jesus Jesus Exalte-me Exalte-me esse nome Adore-me, diga Jesus Jesus Yeah Aleluia Trae-me Hã Exalte-me About Hamp Payen Aqui Um switch Ambilia Carioca O Silvio Que está ai do lado do bispo Esse abençoado também é Almeida Vocês viram que legal? Os dois são Almeida E os dois Carioca O Silvio também vai cantar Antes eu vou passar para você o telefone de contato Você que quer convidar Você que quer chamar esse povo abençoado Para ir na tua igreja Para que a sua igreja tenha adoradores Adorando o Senhor, não somente isso Mas para que também gente nova Venha fazer intercâmbio O telefone é 021 021-3839-0509 Mais um telefone aqui Não está especificado se é TIM ou não Mas tem o 7760 Deve ter 9 na frente Ou então é o Nextel 7760-0557 É Nextel gente 7760-0557 O ID é 10 asterisco 192569 Repetindo o ID 10 asterisco 192569 Vou repetir 10 asterisco 192569 Vai cantar agora Já para vocês aí O Silvio de Almeida Do CD Perfeito em Ti Vamos lá Silvio O Silvio de Almeida O Silvio de Almeida O Silvio de Almeida O Silvio de Almeida Eu sou um Pra mim é tão difícil assim Será que Deus já se esqueceu de mim? Não vê meu sofrimento Confesso, não aguento Cada palavra dita pra me afrontar Que eu não vou vencer, que nunca vou chegar Me tranco no meu quarto Pra ninguém me ver chorar Agora eu sei o que sentiu José Sendo humilhado e preso E quando pensei que tudo terminou Como joia e ferro eu estou Mas não me rendo, eu não me entrego Eu continuo Acreditando no milagre Vou enfrentar a tempestade Eu não desisto, Deus me fez assim Eu sou vencedor e vou até o fim Vou alcançar prosperidade Fazendo algo à vontade Fiel é o meu Deus para cumprir Tudo aquilo que Ele prometeu A mim Cada palavra dita pra me afrontar Que eu não vou vencer, que nunca vou chegar Me tranco no meu quarto Me tranco no meu quarto Pra ninguém me ver chorar Agora eu sei o que sentiu José Sendo humilhado e preso E quando pensei que tudo terminou Como joia e ferro eu estou Mas não me rendo, eu não me entrego Eu continuo Acreditando no milagre Vou enfrentar a tempestade Eu não desisto, Deus me fez assim Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor, eu vou até o fim Eu vou alcançar prosperidade Fazendo algo à vontade Fiel é o meu Deus para cumprir Tudo aquilo Vou enfrentar a tempestade Eu não desisto Eu não desisto, Deus me fez assim Eu sou vencedor Eu sou vencedor, eu vou até o fim Vou alcançar prosperidade Fazendo algo à vontade Fiel é o meu Deus para cumprir Tudo aquilo Que Ele prometeu a mim Fiel é o meu Deus para cumprir Tudo aquilo que Ele prometeu a mim A mim A mim Olha pra dentro de mim, Jesus Há caminhos no meu coração Que parecem ser perfeitos E na verdade estão sujeitos A se tornar em morte no final Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos Teus planos Faça-me viver Teus sonhos És vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha ser doído Não há proão De alcançar Lugar mais alto contigo Por mais que eu venha ser doído Ou mais que eu venha ser doido Onde a morte Te aderirá Entra no meu coração Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos meus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não correrá Por mais que eu venha a ser moído Não há problema Te alcançar Onde a paz saiu Contigo Por mais que eu venha a ser Reconheçam Todo o meu certo Meu ex Te aderirá Não há problema Te alcançar Te alcançar O lugar mais alto Onde a morte Vira vida Entra no meu coração Muito bom Silvio cantando Deus abençoe todo o pessoal do Rio de Janeiro Vem orar comigo, onde você estiver Não sei o seu problema Mas Deus, Deus é maior do que o seu problema E Ele pode solucionar Vem cá, Senhor em nome de Jesus Ó Pai, eu entro na tua presença Pedindo a tua bênção Senhor Sobre a vida de cada um Senhor Que tem ouvido, escutado Senhor as mensagens cantadas Senhor amado, e tudo que tem acontecido Nesse programa, o Senhor é digno De toda honra, toda glória, toda majestade Mais uma vez Eu quero te louvar mais uma vez Eu quero te agradecer E te pedir, abençoe Senhor Abençoe os seus filhos, as suas filhas As crianças, as famílias Ó Deus, que a tua bênção se estenda Senhor, a essa emissora de TV A todos que são alcançados Por ela, as nossas casas Sejam protegidas e abençoadas Por ti, ó Deus Todo-Poderoso Seja exaltado Eu oro por Israel, ó Deus Porque é ordenança na tua palavra Que os seus servos orem por Israel Eu intercedo por Israel E peço Senhor, em nome de Jesus Visita esse povo, converte Faz a obra por completo Em nome de Jesus Amém Eu quero louvar a Deus pela tua vida E dizer pra você que a semana que vem Tem mais, tem muito mais Deus abençoe muito O cantor José Carlos O Nilson Lins O Rafael de Almeida O Silvio de Almeida E ao Bispo Maurício Um cheiro Um abraço esperto pra você Até semana que vem Se Deus quiser Fique na paz Tchau, tchau